Música 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 Não vou comer mais pizza com vocês, vou sair brincando Música Olha só, Red Bull e Fit Dance A parceria que deu certo, desde sempre Red Bull, tamo junto Fit Dance e Red Bull mexe com a gente Pega o carinho pra todo mundo a perder Vinha voar mãe, vinha voar mãe, de manhã cedo mesmo Música 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 Quebra de verdade, vende a coreografia vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo vai bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de santa Dinha, 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 dinha Bum, 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 bum